Minha legal, minha legal, minha legal que nem mamaca concia Minha legal, minha legal que nem papá vai conseguir Minha legal, minha legal que nem mamaca concia Liberdade com mamisti para não bota sair Pai anda com tudo o que eu desejar Mabuka perto de mim, em Canadá Liberdade com mamisti para não bota sair Pai anda com tudo o que eu desejar Mabuka perto de mim, em Canadá Amelie a bola para andar a suma legal Que ela cana ajudando na nada Para considerar a paz, amiga capaz E assumir cana ajudando na nada Calque moral que tem a diana com a suma legal Cunha famílias que aconsei nunca A mim que tem moral, vi anda a Cuba Su manha legal Minha legal, minha legal, minha legal que nem mamaca concia Minha legal, minha legal que nem papá vai conseguir Minha legal, minha legal que nem mamaca concia Baby, tenha calma A boa própria para saber como a mim esteu E é na tare na chiga Minha famílias, tudo o que eu quero conseguir Mesmo que a distância E que a pura tudo o que eu tenho é legal Pai anda com a nossa que começa E com a nossa que acaba Minha barra de como é que a chiga de cunça na nocim Me sigo o sentimento, compreendi Nunca me se assumi namora legal sem perto de mim Paca manha, minha comprimi Nunca me se entrando faze mesmo o cuza sou Ero com manga de homens comiti Sufri, não diz Minha legal, minha legal, minha legal é boa assim em Canadá Minha legal, minha legal, minha legal é moderna, minha cantina Minha legal, minha legal é virtual que nunca percebi Minha legal, minha legal é moderna, minha cantina Minha legal, minha legal é legal que minha mamãe se consiga Abô, minha legal é legal, minha legal é legal que minha papãe se consiga Minha legal, meu legal é legal com a família se consiga Nerega, nerega Nerega, nerega Nerega, nerega